Descarregou, mais um ganho pra cima dele e segue o Fuxo! Jogaremos IAA e quem perder desses dois aí? Você sabe a premiação? Oi? A premiação dos caras? Não. Hoje é dia de LTF, dia de a maçã, aquele pique, fazer pelo menos os 100zinhos hoje pra manter aquela regularidade. Você tá animadão ali, homem, tá animado. Aquela malemolência do dia pra gente chegar lá quebrando, né? Não, tinha que ver, eu aqui deitado no chão, né? E ó, bomba, gelo, bomba, gelo. Tem aquela casa lá na frente? Pelo, tem ninguém, eu olhei pra esquerda e um monte de cara não aberto. Não, eu confio, botei a mira e ela saiu de dentro da casa, tá vindo? Conheceram a casinha toda aí, rapaziada? Fizeram turnão? Sério? Quase ou não. Caraca. Precisa cruzordre excuses. Confio 2. Em, знаешь, serious. Hey, my 코로나down 91. A experiência é a única de verdade, eu já tive a oportunidade de estar participando num outro evento de Free Fire desse tamanho, só que estar na LBFF, que é um sonho de qualquer pessoa que joga Free Fire, estar vindo aqui, realmente é um sonho realizado, e poder estar vendo os caras que nós assistimos na televisão aqui, é a melhor coisa, poder estar torcendo pro nosso time, é a melhor coisa ainda, sem comparação. Vambora, e aí tem um influxo com seis eliminações, quatro jogadores chegam por aqui, Modéstia, Modéstia, pra cima dele, já é a sétima kill, enquanto aqui Moto Venha só acompanhando, Raoni derruba a Ad, a X vem tomando de todo lado, Moto Venha ficou sozinho, o último jogador da squad, o fluxo com o nome pegando fogo é pra crescer agora, a torcida vem junto, a torcida grita, faz barulho, vambora então, Cias, enquanto a VKS se protege, Raoni ficou isolado, MT7, MT7 brilhante, MT7 um monstro, um monstro, MT7 com quatro eliminações, Moto Venha tenta roubar a kill ainda, eles ficam com o segundo lugar, porque vem o fluxo pra cima, segue! Segue o fluxo, aquele buia pra encaixar, felicidade, sorriso neles, cabelão! O fluxo, 22 pontinhos. Fala pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, estamos muito bem por enquanto, duas safes muito difíceis pra nós, na nossa call, uma safe fechou na Timon's Peak, fechou lá em clock, muito squad lá na sua frente, agora estamos em Marble, fechou lá em ilha, então é muito difícil chegar, mas conseguimos tirar uma pontuação ainda, aproveitar agora as próximas quedas, onde a safe pode nos ajudar ou pode, né? Vai aproveitar o máximo dela, e é isso, tá tudo bem. Quando isso acontece, tropinha, não tem cobrança, não tem o que fazer, é uma safe difícil, fazemos o máximo, tiramos o máximo do tempo dela, e trabalhar depois pra corrigir e descobrir como chegar melhor, como fazer as coisas certinho, beleza? Vamos que vamos, bora que bora, muita queda pela frente, vai dar bom! Querida, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, pra gente é uma satisfação estar aqui, o calor do público é muito bom. Fala família, eu sou a Lara, jogadora profissional das Crias, e hoje é minha primeira vez na LB, eu nunca tinha vindo antes, que é uma hipestrutura dos meninos, a torcida tá insana, as expectativas estão altas, a gente viu os meninos estenando na sexta, eles estão indo muito bem, vamos que vamos, que é nosso! E digo mais, tem pouca diferença de ponto do terceiro lugar pro primeiro, então, aguarda que tem muita água pra correr de vai dessa ponte aí! A gente vai acompanhando o fluxo, já com o Noda é mais, pra cima da NTZ! 9 kills na conta, é pra fazer esse avanço MT7, sempre ele também, pra cima, pra cima, um atropelo, um atropelo! A nota mais, os kills já são 12, o fluxo bem demais, pode seguir que é o fluxo, tem Prox colocando a galera no jogo, a Pain vai voltar ainda completa, olha só a Pain agora só com o Gun segurando as pontas por aqui, já nessa próxima save, e o fluxo tá chegando! E o Prox voltou, e de novo salvou todo mundo, não é possível! A Pain de novo com seus 4 jogadores, tem um fluxo com 15, com 15 kills! É um partidaço do fluxo, vamos ver se completa, General tenta eliminar, mas os jogadores a Pain, a Pain volta e morre! É morto vivo, vivo morto, morto vivo, tá morto de novo, 13 jogadores agora no game! Se essa por aqui, e o fluxo com 17 kills, que partida, que partida, vambora! É pra vir pro atropelo, Ousado tá por aqui também, pra contabilizar as eliminações, vambora Ousado! Descarregou, não para, Modéstia, já são 18, já são 18, MT7 só na contenção, tem Cias com 6 kills, Modéstia também com 6, jogando tudo nessa queda! Recupera a vida, coloca pra 230, mais uma vez pra voltar pro game, tem o posicionamento a seu favor também, é hora de segurar a BD! É isso, dispara, não para, é bala pra cima deles, não pode deixar passar ninguém, Ousado, que balaço, já são 19, um partidaço! Só que Ousado no chão acabou caindo, Cias tenta completar também pra cima do Guns, é isso, não pode parar, não pode parar, Guns no chão, vigésima primeira kill, 21 eliminações, que jogo! VKS ainda permanece no jogo, Nando Nine dá bala, MT7 só na contenção, tem que fazer esse avanço agora, meus amigos, a save não para, vambora pra esse finalzinho, Nando Nine, se aparecer, tome, é isso! Apareceu, tomou, Modéstia coloca mais um no chão, 21 eliminações, é pra atropelar, é pra atropelar, vambora, descarregou, mais um dano pra cima dele e segue o Fluxo! Que isso, um absurdo, hein meus amigos, que queda, o Fluxo tinha matado 49, eles conseguiram só, só, só nessa queda, 23, quase metade do dia, um atropelo, que jogo do Fluxo, 35 pontos no total, Modéstia roubou a cena, meu amigo! Canal do Fluxo, lançamento de 2023, música nova, é nóis! Tô aqui na LB, e meu Fluxo vai vencer, o MT vai deitar, e o Osado vai ruxar, chama aí o Modéstia, chama aí o Modéstia, chama aí o Modéstia, o Cias é muito bom, É divertido pra ser campeão, chama aí o Modéstia, chama aí o Modéstia, chama aí o Modéstia, o Fluxo vai ser campeão, o Fluxo vai ser campeão, é nóis! É isso. Dá o troco, coloca a Modéstia no solo também. Chegou por aqui, ousado. Olha a VKS pra fazer esse avanço. A VKS vem pra esse avanço. MT7. É hora de brilhar. Enquanto chega a VKS com três jogadores. Briga de gente grande. General. Mais um jogador no chão, ousado já subiu. Esse aí já foi. VKS tem Cias. Cias. Pra cima dele, Cias. Pra cima dele. Olha o Cias. Já encosta, já encurta. O Cias com eliminação tem duas. E agora é um 2x2. Aquele sincero. Recupera a vida. Coloca de novo pra 200. E vambora. Vambora que ainda tem jogo. Cias. Tomou muito dano também. Não pode vacilar agora. Tem general com 13 de vida apenas. Tem um kit apenas. E só. E só. Federal. Só esperando. E vai ser do último gás. No último detalhe. Do jeito que a gente gosta. Flutsu de um lado. Tem um VKS do outro. Quem será que garante a vitória? Cias. MT7. Marcado ali. Vambora com ele. MT7 tentou de novo. É hora de dar bala. É hora de brilhar. Arrisca pra cima do Federal. Não acerta ninguém. Federal e general. Dois jogadores. Olha o Cias. Chegou pertinho. Descarregou. Vem dando pra cima dele. Cias. Pra cima dele. Olha o Cias. Já encosta de novo. Mais bala. MT7. Ninguém derruba ninguém. Cias começa bem. Abre os trabalhos. MT7. MT7. Chegue o fluxo. MT7 de novo. MT7. Hoje o dia deles. Dominaram ali. Tem que destacar. Aquele Booyah com 23 kills. Não é toda hora que acontece. Não é mole não. O mundo é gris. O mundo é setor. Não é mole não. O mundo é gris. O mundo é setor. Modéstia, vem aqui conversar comigo, por favor. Vocês nunca fizeram uma rodada, uma semana com menos de 120 pontos. A gente vem trabalhando muito pela regularidade. Acho que isso é fruto do esforço de toda a equipe, da comissão técnica, de todo mundo. Então, só agradecer a Deus, primeiramente, a tudo. É uma oportunidade única estar aqui também, jogando pelo fluxo, que era um sonho, tá ligado? Então, só feliz, só agradecer mesmo. Foi muito legal. Você fez uma transição de um time consagrado do cenário, pra ir pra outro time que já ganhou a LBFF. Tem muita história pra ser contada. E eu percebi que a sua adaptação foi muito tranquila. Você já tinha um feeling muito legal com os jogadores, né? Sim. Então, eu já conhecia 90% dos jogadores. Acho que só o MT que eu não conhecia ainda, porque ele era da base, né? Tava pra subir. Mas o resto dos moleques eu já conhecia. Acho que é uma coisa, assim, muito até incomum, né? O pessoal sair um pouco dessa zona de conforto, que era uma zona de conforto que eu tinha com os meninos da VK, que, pô, todos os campeonatos que a gente disputou, foi no mínimo top 3. Foi 4 LBFF seguida, top 1, top 2, top 1, top 2. Então, eu quis também, tipo, dar uma mudada. Queria jogar pelo fluxo, queria realizar um sonho, sair um pouco da zona de conforto. E, se Deus quiser, muito trabalho aí, a gente vai estar disputando esse Mundial novamente. É isso. E comprova quanto ele é bom de verdade, né? Muito bom, né? Ô, Modéstia, eu quero saber a cal do Buia de 24 kills. Então, foi uma partida muito difícil, né? Uma safe que, pra gente, é muito difícil de pegar. Que fechou praticamente do lado de Forja ali em Campside. A gente que cai em Marble é uma rotação muito difícil. Mas, mano, a gente já estava muito confiante. As primeiras partidas não foram tão boas, mas a gente sabia que foi por conta muito da safe também, porque a gente fez o que podia nas quedas. Graças a Deus aí, conseguiu tirar 3 Buia hoje. Um beijo aí pra mãe da MT, que falou que ia ser 3 Buia hoje. Um abraço. E é isso. Bora pra cima. Amanhã tem mais e, se Deus quiser, a gente vai conseguir vir bem forte também. Um abraço. Fala, rapaziadinha. Primeiramente, quero agradecer a torcida de todos. Hoje um dia foi sensacional pra gente. Conseguimos aí 109 pontos. Batemos o nosso recorde também. Conseguimos tirar aí 29 pontos de gordura da Magic no dia de hoje. Se Deus quiser, amanhã também a gente vai vir muito forte. Vai vir com tudo, dando a vida. E é isso, mano. Vamos pra cima. Amanhã tem mais. Sede Fuitos. Agora, ó. O Niquinho aqui, ó. Conhece? Aí, olha aqui, ó. Tem o Niquinho aí, ó. Olha aí, né? Cacau. Cacau. Tá quietinho aí, no cantinho aí. Hoje eu tô mais na linha, assim. Entrar lá só pra amassar e depois ir pra casa e dormir de novo. Diferente de ontem, não tá animadasso. Não, mas aí hoje vai ser... Só que o ânimo é só dentro de campo agora, tá ligado? Ontem foi mais pra animar o time. Acordou assim, pá, já volta aquele ânimo no campo. Mas agora fica de boa, tá todo mundo animado já. Então é só ficar na linha, né? Deixar de fazer o trabalho. Salve, galera. A gente conseguiu 109 pontos ontem. Foi a melhor pontuação que a gente teve. A gente vinha com uma progressão muito grande. E tem mais seis quedas aí pela frente. As últimas seis dessa semana. Espero que a gente consiga pelo menos uns 80, 100 pontos de novo. Pra tentar pegar esse top 1. Conto com todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa nos comentários qual vai a sua torcida. Tem que ser o fluxo, né? Tamo junto, galera. O Dash ontem no palco falou que eles tiveram que adaptar algumas coisas. Já que a gente ouviu do jogador, vamos ouvir também do coach. Manredo, uma boa noite. E aí, me conta que de fato teve que realmente mudar no time do fluxo pra vir com o que aconteceu no dia de ontem. No começo, quando eu cheguei lá, nós tivemos algumas calças. Porém, teve que mudar porque já não funcionava tão bem igual no começo. Adaptando, mudamos algum jogo. Igual hoje, que é o dia que nós caímos grupo A e C. Nós caímos em Bima, que é uma cal que é da VK posteriormente. Também caímos lá em Nevado, que é a caldeiras. Porque é uma cal muito boa pra montar. Então, vamos usar isso ao nosso favor pra daí, da final, tá na nossa cal, que é de fato guarnição e pique, e jogar nosso jogo. Perfeito. E a gente sabe que a expectativa de todo mundo pras quedas é trazer um buia. Existe alguma expectativa pra essa primeira queda? Ó, a cal muito boa, Bima. Dois barracões, safe no meio pra nós. O mapa no meio, né? Na verdade. Então, temos uma boa expectativa. Porém, se não vier, tirar o máximo proveito dela. Que é isso que importa. Vamos que vamos. Perfeito, Camelota. Então, vamos que vamos pra bermuda? Vambora, menina. Eu fui até perguntar pros jogadores aqui o que tava acontecendo na cabeça. Até o Anreda saiu rindo. Inteligência vence a bala. É isso que os meninos tão explicando pro Anreda, entendeu? Um, dois, três, três, dois. Vamos pra bala. É, foi... Ó, o México já voltou. O capo que ele não deu no galo tá dando o iz agora, gente. Vamos acompanhando. Pra cima do iz. Aí sim funciona. Mas vamos dar uma acompanhada então aqui no fluxo. É hora de parar a meta. Ousado. Vai tentar naquela granadinha, aquela corrosiva que incomoda demais. Cias. E agora é ele, tá, ó. É o homem em bomba aí do fluxo. Modéstia. Vem pro Rush. Descarregou Jimmy News. E vem em bala pra cima dele, Modéstia. Já garante as eliminações. Não passou ninguém mais cabelo. Quem chega é a Magic. É isso. E vamos ver, ó. Quem vai aproveitar melhor agora esse finalzinho. Quem fez a estratégia perfeita. Aqui tem Modéstia. Nicolás coloca isopor no chão. Meta já foi. E já subiu. E aqui tem Cias pra fazer isso. Nossa senhora. Chegou, completou pra cima dele. Então o Fon também já subiu. O fluxo, o cabelo. Oito kills na conta e completos pro final. O Buia não veio, mas MT7 que vive uma fase monumental. Ajudou demais o time. Ousado nas minas ali. Quase muda o jogo. Quem estiver acompanhando, fluxo dando pressão em cima do BBR. E que pode sofrer muito. Porque tá tomando pressão de todo mundo, né? Inclusive da Laude que tá um pouco mais abaixo. É isso mesmo. Quarto lugar pro BBR. Top 3 liberado, Cardão. Ousado. O jogo é demais. Ousado já tem quatro. E meus amigos, um top 3 por aqui. Magic Squad com o nome pegando fogo. A Laude pode tomar de todos os lados agora. E o fluxo já se reposiciona bem demais. Bem demais. MT7 coloca a bootzinha no chão. É pra começar bem. Naquela fase brilhante. Vambora, garoto. MT7 completa mais uma vez. Pra cima do Gil. Não para. Dispara. Vambora pra cima deles. MT7. Ousado. No game. É pra mudar agora de posição. Iago ficou no solo pelas mãos do México. Do México. Aparece muito bem. Fluxo contra Laude. Laude contra Fluxo. Olha o Cias. Vambora, Cias. Cias sentou mais uma vez. México. Mais uma vez. Um atropelo. Marca. Boa. Segue o Fluxo naquele final. E olha o Fluxo aparece muito bem. 22 pontos. Cias. 7-4 no corpinho. E aí o ano vai subir em direção ao IBR. Galera, é tudo pro Fluxo, tá? É tudo pro Fluxo. Nikos. É hora de fazer esse avanço. Modéstia. Coloca mais um no chão. Esse aí já subiu. Agora aquele 4x4 sincero. MT7. MT7 fotografa. Calma, Modéstia. Vai tentar na granadinha. Vambora, Modéstia. Olha essas granadas ali. Aposto que é do Cias, né? Olha, é do Cias. Cruzando o mapa. Aí Cias vem tentando completar. Avança. Gelo por gelo. Cover por cover. Naquele 4x4. Ainda sincero, Nikolas. Pra cima do ousado. Cias. Derruba Nando. Então 3x3 mais uma vez. Nikolas. Tudo igual por aqui. Cias. Derruba mais um. Já ficou pelo caminho. Olha, MT7. Sempre ele. É pra completar. Novo futuro na minha frente, não. Olha o fluxo. Eles vêm com 4 jogadores avante. Pra cima. Só segue o fluxo. Segue o fluxo. Mais uma vez. Num final de semana maravilhoso pra ele. O fluxo conseguiu nessa última partida fazer 25 pontos. O fluxo conseguiu, no dia de hoje, fazer 99 pontos, tá bom? Não ultrapassam a VKS por pouquíssimo ponto, Carlos. E aí, coach? Quantos pontos a gente fez hoje? Tivemos 99 pontos. Faltou 1 pra 100. Na semana, 208. Muito boa. Porém, tiramos só 40 pontinhos. Não, 29 pontinhos da Magic. Mas estamos na busca no caminho. Caminho certo. Vai dar boa. Muito campo ainda. Mais 5 semanas. E bora que for. A gente falou que se tivesse 200 pontos no final de semana, era folga no outro dia. Nós só jogamos a quinta agora, o showback. Alguém tá com musé. É, é, não, menina. A gente vai ter essa vez. A gente vai ter essa semana também. E não vai vir muito forte aí, tropa. Foguinha hoje, Dedão? Vai, vai. Vai, foguinha. Fala, rapaziada. Passando pra agradecer pra... Aí, ó. Fala, rapaziada. Passando pra agradecer você, que ficou até o fim do vídeo aí, ó. Tamo junto. A gente teve o melhor fim de semana, então agora é folguinha. Foguinha. 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 Foguinha liberou o fim da mesa. Quarta-feira treino de 10h à meia-noite. Foguinha só amanhã. Você, ó. Quer fazer uma pergunta pra nós, pra gente responder? Manda aqui nos comentários. Manda aí, manda aí, tropa. Que nós respondemos nos próximos vídeos. É nóis. Deixa o likezão. Vai, scared, vai. Foga, vai, vai. O que é isso?